Rumo à virada de jogo, a CNN praticamente anuncia o fim do Lulopetismo, é isso mesmo. Como eu venho falando pra você, o Lula, o petismo, ele tem data de validade. A data do fim do PT está chegando, o PT será enterrado junto com o Lula. Uma vez que o Lula caia, o PT cai junto, o PT não tem discípulos, o PT não preparou discípulos, o PT é o Lula. E o Lula caindo, acaba o petismo. Claro que a esquerda nojenta ainda vai continuar, mas o Lulopetismo tem data de expiração e a expiração não está tão longe assim. Meu nome é Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aquela pessoa que não acredita numa virada de jogo, se você, vamos lá no comentário, se você acredita na virada de jogo, bota ali virada, vai ser de virada. Você que não acredita, coloca que não, você não acredita, você acredita que o Lula vai ficar no poder pra sempre. Vai lá no comentário, vamos ver quem acredita e quem não acredita. Então compartilha com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, no Telegram, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Porque para que essa virada aconteça, nós precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, precisamos estar nos grupos de WhatsApp, no Telegram, precisamos estar compartilhando, precisamos estar assistindo nossos vídeos todos os dias às seis da manhã. Lembrando a vocês que às quinze horas que a gente bate papo, uma live de uma hora, uma hora e meia, nós fazemos todos os dias às quinze horas no outro canal. Precisamos fazer isso, precisamos seguir a liderança. O Bolsonaro, ele não descansa. Bolsonaro está indo para tudo quanto é cidade e ele está apenas começando e nós também. Vamos lá direto ao assunto, sem muito lero, lero, já compartilhou? Cara, dá uma olhada se você está inscrito, às vezes o YouTube tira você do canal, dá uma olhadinha, vê se você está inscrito. Vamos lá, olha só, a CNN praticamente, ela diz que, ela está anunciando o fim do governo Lula. A Lula acabou. Ai, rapaz, isso é bom demais. Vamos lá, olha lá, olha o que diz aí a CNN. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. A gente vai chamar agora o Pedro, porque o Pedro fez um balanço interessantíssimo. Porque com o avanço bolsonarista no Nordeste, o PT deve abrir mão de ter candidatos próprios. Peraí, com o quê? Com o avanço bolsonarista no Nordeste? Você sabe que o Nordeste, você sabe que tem vários estados ali, você também tem, no Brasil inteiro. Existem estados como a Bahia e outros estados no Nordeste que eles tiveram a grande maioria do voto do Lula. Mesmo nesses estados onde o Lula ganhou, a direita está começando a se levantar. É disso que ele fala. O Bolsonaro chegando no Estado. Olha, assista tudo e depois a gente vai fazer uma análise. Deixa eu botar aqui de volta pra você assistir tudo direitinho. Olha só, vamos lá, sem corte agora. Vamos lá. A gente vai chamar agora o Pedro, porque o Pedro fez um balanço interessantíssimo. Porque com o avanço bolsonarista no Nordeste, o PT deve abrir mão de ter candidatos próprios nas principais capitais da região. Pedro Venceslau, vem pra cá. A gente viu que o PT está abrindo mão. Rio de Janeiro, São Paulo e possivelmente em Belo Horizonte. Agora, Nordeste é uma novidade, porque é onde o partido vai muito bem. Onde o PT está abrindo mão, Pedro? Olha, nos maiores colégios eleitorais do Nordeste. Começando pelo mais emblemático, que é Salvador, onde o presidente foi hoje. Lá, eles vão apoiar o vice-governador do MDB, o Geraldo Júnior, que é muito próximo do Geddel Vieira Lima. Isso tudo porque tem dois candidatos da direita muito fortes lá em Salvador. Um é o atual prefeito Bruno Reis, ligado ao ACM Neto, e o bolsonarista João Roma, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. Em Recife também, um colégio eleitoral muito importante. A tendência é o PT apoiar a reeleição do João Campos, já pensando que ele vai ser candidato a governador e abrir um espaço para que o seu vice, provavelmente do PT, governe a capital por pelo menos dois anos. Aí tem Fortaleza, colégio eleitoral também importantíssimo. Lá, eles adiaram a decisão para fevereiro, depois de muita polêmica no partido no ano passado, porque há um racha entre os irmãos Cid e Ciro Gomes, e a preferência lá é do PDT. Em Maceió, eles até têm um pré-candidato, que é o Ronaldo Medeiros, mas o favorito lá é o JHC, atual prefeito, que é bolsonarista de quatro estrelas. Então, o PT pode apoiar o candidato do Renan Calheiros. Certeza mesmo, só em Aracaju, Natal, João Pessoa e Teresina. Vamos lá, agora vamos fazer aqui, parando e fazendo analogia. Vamos lá. A gente vai chamar agora o Pedro, porque o Pedro fez um balanço... Chama o Pedro aí, vem Pedro, fala pra gente. O avanço bolsonarista no Nordeste, o PT... Vamos lá, o avanço bolsonarista no Nordeste. Aqui já começa a dar choque aí nos petistas. Avanço bolsonarista no Nordeste. Cara, no Nordeste, já deixa todo mundo com medo. Vamos lá, os petistas cagando de medo. Vamos lá. ...de ter candidatos próprios nas principais capitais da região. Pedro Venceslau, vem pra cá. A gente viu que o PT tá abrindo mão. Rio de Janeiro, São Paulo e possivelmente em Belo Horizonte. Ó, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, eles nem têm candidatos. Vão tentar aí apoiar alguém que é de outra esquerda que não é petista. É o que eu tô falando. Vamos diferenciar o PT da esquerda. Existe a esquerda nojenta e existe o PT, que é extrema-esquerda. O PT extrema-esquerda está passando com muitas... Está tendo muitas dificuldades. Vamos lá. Agora, Nordeste é uma novidade. Porque é onde o partido vai muito bem. Porque... Onde o... Novidade. Eles passando sufoco no Nordeste. Vamos lá. Você tá abrindo mão, Pedro? Olha, nos maiores colégios eleitorais do Nordeste. Começando pelo mais emblemático, que é Salvador, onde o presidente... Cara, Bahia. Imagina você. Na Bahia, onde o Lula teve 74% dos votos, a grande maioria votaram no Lula. E agora o Lula tá tendo dificuldade. Esse é apenas o segundo ano do Lula. Lembrando a você que o primeiro ano é o melhor ano do governo, normalmente. Então, no segundo ano, o negócio começa a derreter. Esses governos ruins, assim, igual o do Lula, segundo ano, começam a derreter. Então, ele já tá perdendo gente na Bahia. Vamos lá. Hoje. Lá, eles vão apoiar o candidato... O vice-governador do MDB, o Geraldo Júnior, que é muito próximo do Geddel Vieira Lima. Isso tudo porque tem dois candidatos da direita muito fortes lá em Salvador. Um é o atual prefeito Bruno Reis, ligado ao ACM Neto. E o bolsonarista João Roma, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. Em Recife... Então, aqui você tem dois que são contra o Lula. Olha só. Isso aí na Bahia. Vamos lá. Agora é Recife. Tem um colégio eleitoral muito importante. A tendência é o PT apoiar a reeleição do João Campos, já pensando que ele vai ser candidato a governador e abrir um espaço para que o seu vice, provavelmente do PT, governe a capital por pelo menos dois anos. Aí tem Fortaleza, colégio eleitoral também importantíssimo. Lá, eles adiaram a decisão para fevereiro, depois de muita polêmica no partido no ano passado, porque há um racha entre os irmãos Cid e Ciro Gomes, e a preferência... Aí você vê. Então, o Lula, cara, ele está desesperado. Porque, e mesmo nesses estados onde é aquele teatro das tesouras, né, esquerda contra esquerda, esquerda finge ser direita, mas a gente sabe que não é direita, mas nós sabemos que não é o PT, o PT é a pior coisa que existe. Igual nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos nós temos os rhinos. O rhinos é aqueles que são os republicanos só de nome, né? Você tem vários rhinos. Nós tivemos a eleição entre o Obama e o Mitt Romney. Quer dizer, era o Obama, um esquerdista, um dos piores presidentes que já existiam nos Estados Unidos, contra o Mitt Romney, que era um rhino republicano. Então, ainda que ele é um rhino, eu vou votar pra ele, votei pro Mitt Romney. É a mesma coisa. Agora tem uma competição aqui entre o presidente Donald Trump, que é uma direita raiz, contra um rhino, que é a Nikki Haley. Terminando essas primárias, a Nikki Haley vai apoiar o presidente Donald Trump, entendeu? Porque é assim, assim que é a política americana. Mas nós sabemos quem é a direita limpinha, quem é a esquerda limpinha, quem é a extrema esquerda e quem é a extrema direita também. Então, a gente tem que abrir o olho e entender o que tá acontecendo. Aí, também saiu essa matéria aqui, que ela é interessante, que eu quero mostrar pra vocês. Olha só o que diz essa matéria aqui, o que a gente vem falando bastante esses dias, né? Olha aí, ó. Marinho diz que Bolsonaro continua sendo o candidato do PL. Inelegível, ex-presidente, aguarda a decisão final da justiça. Líder da oposição no Senado, diz que há outros nomes da direita. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, afirmou nessa segunda-feira, dia 5, que o ex-presidente Jair Bolsonaro continua sendo o candidato pelo partido para o pleito de 2026, apesar de inelegível. Ele é a maior liderança do Brasil, disse o senador em entrevista à Roda Viva na TV Cultura, ao ser perguntado sobre a impossibilidade do ex-presidente concorrer. Marinho respondeu que aguarda a decisão final da justiça, mas que a direita tem outras alternativas. Ele cita Tarciso de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior e etc. Então, por exemplo, aqui nós vemos falando bastante sobre isso esses dias, né? Que aquela jogada, né? Que o Bolsonaro vem como um candidato. Falamos ontem e ontem, nos últimos dois dias, umas três vezes essa semana sobre esse assunto. E agora, não somente nós tínhamos a grande mídia falando, nós já tínhamos feito essa analogia, a grande mídia fez analogia. Aí, essa semana, a liderança do PL fez essa analogia e disse que o candidato era o Bolsonaro. Bolsonaro e agora você vê o Marinho dizendo que o candidato é o Bolsonaro. Então, nós temos várias confirmações da mesma coisa, de dizendo que realmente o candidato é o presidente Bolsonaro. E a gente apoia isso aí. Vamos ver no que dá, mas é mais ou menos o que a gente falou pra você. O Bolsonaro será o candidato até chegar a hora H. Na hora H, ou ele continua e será o presidente do Brasil, ou ele vai tentar transferir os votos para quem quer que ele escolha. Se ele vai escolher o Zemo, o Tarcísio, o Caiado, quem quer que ele escolha, nós iremos apoiar porque nós precisamos salvar o Brasil. E a realidade é essa. Nós temos apenas três anos para salvar esse Brasil. Temos que lutar esses três anos com tudo. E não esqueça, galera, você que tem um filho de direita, que ele não votou nas eleições passadas, porque ano passado ele fez 16 anos, então vá com ele para tirar o título de eleitor, para que essa pessoa... E você, de repente, você não votou na eleição passada. Prepara, prepara o seu título de eleitor, porque vai vencer rapidinho em maio. Então, todo mundo com título de eleitor preparado para votar. Se você tem um filho de esquerda, esquece. Você deixa ele ficar sem título de eleitor mesmo, não precisa lembrar. Deixa ele de boa, deixa ele de boa, tranquilo. Não precisa lembrar a ele sobre essa situação, tá bom? Isso aí é só para quem vai votar, no caso, para o presidente Bolsonaro ou para a direita que o Bolsonaro é indicado, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Não esqueça que às 15 horas nós teremos a nossa live. Lá você pode perguntar, a gente tenta debater, é muito bacana. É uma das lives principais no nosso canal. Um canal, no outro canal, um canal pequeno, mas dá muita gente na nossa live. Só que eu fico até surpreendido. Quantas pessoas têm dado na live num canal tão pequeno que é o nosso outro canal, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo e às 15 horas lá no outro canal. Tchau, tchau, galera. Vejo você daqui a pouco. Tchau.